Tarde, legal, legal, o arco e o silva Menino preste atenção que eu não sou de ferro Fica aí me paquerando, seu olhar me chamando Desse jeito eu me entrego Mas você tem que saber Que eu não sou tão trágil assim Controlo esse desejo, eu não quero só um beijo Eu quero um amor pra mim É que eu gostei de ser usada E iludida por outro alguém Agora estou determinada Só vou querer Quem me amar também Só porque estou sorrindo Não pense que eu estou caindo Só porque fui educada Não estou apaixonada Vai te iludindo Se liga menino Só porque estou sorrindo Não pense que eu estou caindo Só porque fui educada Não estou apaixonada Vai te iludindo Se liga menino Se abusa É sucesso É tarde, legal, o arco e o silva Menino preste atenção Que eu não sou de ferro Fica aí me paquerando, seu olhar me chamando Desse jeito eu me entrego Mas você tem que saber Mas você tem que saber Que eu não sou tão trágil assim Controlo esse desejo Eu não quero só um beijo Eu quero um amor pra mim É que eu pensei de ser usada E iludida por outro alguém Agora estou determinada Só porque estou querendo Quem me amar também Só porque estou sorrindo Não pense que eu estou caindo Só porque fui educada Não estou apaixonada Vai te iludindo Se liga menino Sucesso Só porque estou sorrindo Não pense que eu estou caindo Só porque fui educada Não estou apaixonada Vai te iludindo Se liga menino Sucesso Vai te iludindo Se liga menino